É um trabalhador espetacular. E tu já levaste pancadas da vida? Já, já algumas. A que nível? A nível emocional, mas tenho que saber dar a volta. E até a nível físico? A nível físico, a nível de saúde também, a nível físico. Já tiveste uma paralisia racial periférica? Esta foi a minha maior transformação. Quando eu me tornei borboleta, como nós chamamos, os bariátricos, fiz um bypass gástrico há nove meses, vai caminho de dez meses. Já lá vão 56 quilos? Já lá vão 56 quilos. Tive uma paralisia facial. Deve ter sido assustador para alguém que... Para qualquer pessoa é assustador, mas ainda por cima para alguém que vive da música, não é? Sim, foi em 2010. Eu estava no Teatro de São Carlos. Estava na moda. Tinham um monte de projetos para fazer no Teatro de São Carlos. E de repente... Qual foi o motivo? Foi algum vírus? Foi um golpe de frio? Eles nunca sabem. Não tenho uma certeza absoluta. Nunca se sabe bem o que é. Eles acham que foi um choque térmico. Entrada de frio para quente. Foi em fevereiro. Curiosamente, quatro anos antes... Não. Sim, quatro anos antes a minha mãe faleceu. No dia em que fez... 19 de fevereiro. No dia em que a minha mãe faleceu. Quatro anos antes. E foi um choque térmico. E estive um ano e meio a fazer tratamento. Tive que parar. Durante seis meses não consegui cantar. Porque lá, direito da cara, ficou com os músculos muito presos. Como é que sentiste nesta altura? Foi terrível. Foi terrível. Porque tu tens a tua vida toda orientada. Diga tudo em suspenso. Tudo. Estava a pensar, inclusive, em mudar-me para Lisboa. Porque, contando trabalho no São Carlos, estava a pensar em mudar-me para Lisboa. E foi tudo. Claro. Muita fisioterapia? Muita fisioterapia. Primeiro fisioterapia e gelo. E depois, como não estava a melhorar, porque foi muito grave, eu dois dias depois da parousia facial tinha um risco no meio da cara. O lado bom normal e o lado direito parecia de cera. E depois tive que levar choques na cara para estimular os músculos. Foi duro. Foi duro. Mas já está. Mas passou. 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 O que é isso?